Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, já vamos começar esse vídeo mostrando pra vocês hoje dois sobrados, entendeu? E o primeiro sobrado a gente já tá aqui, a Anne já tá apaixonada, entendeu? Eu já falei, calma amor, olha o coração, gente, mas eu vou falar pra vocês, o corretor ele já falou que esses dois sobrados é muito grande, é muito bonito, então a gente vai mostrar todos os detalhes pra vocês, tá bom? E depois eu quero que vocês deixem lá no Instagram, você consegue, a gente siga aqui e deixa lá no Instagram o que vocês acharam, entendeu? Porque a gente mostrou o primeiro sobrado e o monte, né? E hoje a gente tá mostrando dois, então deixa lá no seu comentário. E a gente percebeu, vocês interagiram bastante no último vídeo, vocês amam ver junto com a gente e por isso a gente vai tá mostrando pra vocês todos os detalhes. Então, para de enrolação e bora lá. Bora lá. Aqui é a parte da entrada, gente, tem essa parte aqui de terreno, ó, com gramadinho. Aqui vai ser coberto, gente. É, ali é uma garagem. Aqui vai ser coberto, aqui, né? Aí aqui tá de dois carros, né? Tá de dois carros aqui. Depois a gente mostra lá. Aí aqui tem a sacada. Ó, vai ensinar a sacada. E aqui a parte da sala. Isso, aqui é a parte da sala. Vamos entrar. Olha os acabamentos. É bem bonito, gente. Aqui, ó, antes de entrar, deixa eu virar pra cá pra eles verem o portão certinho, ó. Aí a parte da entrada da casa é assim, ó. Tem o portão da garagem e o portão de entrada dele é de vidro, tá vendo? Pronto. Vamos entrar aqui na sala, então. Piso de porcelanato, que deixa a casa linda. Dá um oizinho, Giovanni. Gente, esse aqui, o teto, ele é de gesso. Esse aqui é baixado, né? Olha só aqui. É, gesso todo. Aqui seria a parte do painel da TV. Isso aqui é a sala, né? Olha o tamanho da sala. Deixa eu vir mais pra cá. A sala seria, gente, da ponta da escada. Daqui pra ali. Isso, até aqui, ó. É bem grandona. Essa parede todinha seria o sofá, que vocês sabem que o nosso sofá é bem grande. É. Olha só. E aqui, o painel da TV. Ou ao contrário, né, gente? A gente pode trocar também. Colocar o sofá aqui e o painel aqui. Vai do gosto da pessoa, né? Ó, mas é bem grandona a sala. Gente, e a escada, ó. Eu achei muito bonita essa escada. Olha que linda. Olha que linda, gente. Muito bonita. Esse espaço aqui. Esse espaço aqui é com a mesa de jantar. Isso. A mesa de jantar aqui, ó. Dá pra fazer um... Uma coisa bem bonita aqui, ó. Com a mesa de jantar. Aí você já vê que fica bem espaçoso, gente. Olha o tamanho aqui. É só esse cômodo aqui pra colocar uma mesa de jantar. Tem uma janela aqui pra deixar tudo bem arejado, ó. E pra lá, sala. Ó, agora vocês conseguem ver o tamanho mesmo da sala. Olha aqui, grandona. Olha aqui, gente. Tem um banheiro, né? De visita. Banheiro de visita. Que é o lavabo. E aqui vem a cozinha. E aqui, gente, a cozinha. Ó, a porta é assim. Cozinha americana, que é esse. Isso. Bom, bom. Aqui dá pra fazer uma cozinha bem bonita, gente. Ó, com planejados, ó. É. Ali onde o Reginald tá, ficaria a pia. Aí vem, pode fazer pra cá o fogão. Que ali já tem até o bico do gás, né? E aí também, aqui é todo sofisticado. Essa é a casa aqui toda sofisticada. Aqui também tem janela de... É que essa aqui sobe também? Não. Essa aqui, essa aqui, essa bezerra é fixa. A outra de cima, lá é na esteira. Na esteira. Aí tem essa porta aqui, que sai pro lado de fora. Acho que vai ficar... Aqui é parte da lavandeirinha também, né? Então aqui, gente, dá pra colocar a máquina de lavar, o tanque de lavar roupa. Dá pra colocar o armário também planejado, pra poder deixar produtos de limpeza, essas coisas. Tem também uma janela. Essa aqui tem um diferencial daquilo, que esse aqui tem aquecedor a gás, né? Aquecedor a gás. Aquecedor a gás. Aquecedor de passagem. Ai, que legal, gente. E é isso. Aqui é a parte de baixo, então. É, agora, gente, olha daqui pra lá, ó. Deixa eu mostrar. Olha o tamanho, gente. Aqui, então, a cozinha, onde vai ficar os planejados. Até a escada é a sala de jantar. E da escada pra lá, a sala de TV. É grande. É grande, gente. É lindo. Muito lindo. Vamos subir? Vamos subir. Aqui nessa escada, gente, dá pra colocar vidro, né, amor? Na lateral. Fazer uma lateral de vidro bem bonita. Vou subir gravando pra vocês verem como que é. Ai, a janela dessa escada, ela fica aqui, ó. Olha que linda. Bem grandona também. E aqui, gente, é um bízerro laminado. Olha que linda, gente. Olha que linda. E aqui a gente vai ter o primeiro quarto, ó. Esse é o quarto casal. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Dá até pra morar aqui mesmo. Gente, aqui, então, fica o quarto de casal, que é uma suíte. Aí tem esse banheiro bem grandão. Olha isso. Olha o tamanho desse banheiro. Parece um banho de shopping, pô. É bem lindo, ó. Aqui é onde fica a pia. E aqui é a parte do quarto do casal. Olha o espaço, gente. Que legal. Olha que legal. Essas persianas agora é moda, né? É. Olha que legal. E aqui é a sacada do quarto de casal. Bem legal, gente, ó. Aí fica muito longe esse pessoal do tamanho. Ó, agora daqui é o quarto do casal, certo? Temos um corredor, que eu vou mostrar pra vocês agora. Nesse corredor, aqui é a escada da onde a gente veio. E vamos continuar. Vamos ter um banheiro e dois quartos. Vou começar por esse quarto, então. Olha só o tamanho dele. Gente, esse piso fica muito lindo, né? Fala a verdade. Ó. A janela também com esteira. Olha que lindo. Aí aqui seria outro quarto. Aqui seria outro quarto. Como vocês viram, já tem três quartos, ó. Janela também com esteira. Olha que lindo. Olha aqui. E aqui o banheiro. Os quartos são bem grandes, né? Então. E aqui o banheiro social. Tem 118 metros no meu total. Olha só. 118. Então, no total, a casa tem três quartos e três banheiros. Isso. É 118 metros construído. É isso. 118 metros construído. É muita coisa. Agora a gente vai mostrar pra vocês, gente. O quintal. É lá fora. É o quintal. Vamos descer, né? Chegar no ar, eu vou levar pra levar pra vocês. Começando aqui, então, da garagem de novo. Aqui é o quintal, né? A garagem. Aqui é onde que vai um carro, né? Aí tem um corredorzinho. Onde tem todas as janelas da casa. Esse aqui é o fundo. Aí ali... Ó, gente. Esse aqui é o tamanho do quintal. Esse aqui é o fundo. Ali tem um... Já tem toda a tubulação, né? De gás. Tem toda a tubulação do gás ali, ó. E aqui é a parte da cozinha, né? A janela da cozinha e a porta da cozinha, que a gente mostrou pra vocês. E daqui vocês conseguem ver o tamanho do quintal. A casa é bem grande. E o quintal é um pouco menor, né? É. E só pra aproveitar todo o terreno, né? Deixa eu mostrar agora daqui pra cá. Ó. Tá vendo? Gente, são dois sobrados iguais também, tá? Mesma coisa. Lá é um. Esse que a gente tá mostrando pra vocês é outro. E a última cena desse sobrado, gente. Eu vim aqui na rua mostrar pra vocês. O que eu mostrei pra vocês é esse aqui, ó. Que tá com a janela fechada ali. A parcela fechada. É um terreno só com dois sobrados, tá vendo, ó. E agora a gente vai lá pro outro sobrado. Estamos indo agora pro outro sobrado mostrar pra vocês. Enquanto o Reginaldo tá indo, eu quero conversar com vocês o que eu achei desse sobrado. Gente, fala a verdade. Ele é lindo por dentro. Ele é perfeito por dentro, gente. Eu falei pro Reginaldo, eu fiquei apaixonada. Mas quando eu cheguei no quintal, me deu uma certa tristeza. Por quê, gente? Vou explicar pra vocês. Eu, Reginaldo, a gente tem um projeto muito legal que a gente quer fazer no quintal da nossa casa. Da nossa casinha. A gente tem um projeto maravilhoso. Que tanto vocês vão ficar apaixonados, como eu projeto nossos sonhos, né, amor? Isso. Então, ali, não dá pra gente fazer esse nosso projeto. E é o projeto nosso sonho. A gente desenhou isso daí. A gente projetou isso aí por muito tempo. Então, a gente também, além de procurar uma casa que tenha três quartos, a gente tá procurando um quintal que dê pra gente fazer o nosso projeto. Então, eu me apaixonei pela casa, mas eu vou continuar olhando ainda, entendeu? Eu quero ver os meus filhos, o Miguel com a mulher dele, com meus netos, a Laurinha com o marido dela e meus netos. Tudo curtindo nesse projeto que eu e a Ana quer fazer. Porque essa casa que a gente vai comprar, entendeu? Vai sempre. Vai ficar, né, pra nós. Vai ser nossa, depois vão ser nossos filhos e assim vai, entendeu? E assim que é. Então, vou mostrar pra vocês o outro que a gente acabou de chegar, que é no mesmo bairro. Mas, por enquanto, é isso. O resumo daquele sobrado é esse. Eu amei o sobrado. Mas, vou continuar olhando, vou continuar pesquisando, porque eu ainda quero o espaço no fundo pra fazer o meu projeto. Então, vou mostrar isso aqui pra vocês. Esse sobrado por fora é maravilhoso, gente. Ó, ele é daqui, onde tá meu dedo, até lá, ó. Até lá no final do muro. Só que esse terreno, ele é ilusão. Eu vou mostrar pra vocês o porquê, porque ele é bicudo. Ele parece ser gigante, mas ele não é, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E aqui, só pra vocês entenderem também, esse é o sobrado que eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui é outro, só que os dois são iguais no mesmo quintal, tá vendo, ó? É um quintal desse tamanho, ó. Tá vendo o que a gente falou pra vocês? Que são tudo padrão aqui. Então, eu vou continuar, vou mostrar pra vocês lá dentro, ó. Aqui é o portão da garagem, e aqui é o portão de entrada. Olha só. Vou mostrar pra vocês o tamanzinho do quintal deste lado. Temos um pedacinho aqui desse lado, né, de terreninho. E aqui é a parte de dentro. E aqui é o quintal que eu falei pra vocês, ó. Lá de fora ele parece ser muito grandão, mas ele tem um espaço legal, mas não é tão grande assim por conta do bico que tem lá, tá vendo, ó? Ele é de esquina, né? É. É picudo assim, né? Então, aqui, daria pra aproveitar bem essa parte aqui, ó. E até ali dar certo um pouco da metade, já não dá mais pra aproveitar muito. Mas, ó. Ah, tá, peraí. Aqui, quando eu entrar com o carro, gente, ó, aqui é a parte da garagem. Aí, ó, aqui já tem a garagem coberta, onde vai ficar o carro, que é tipo uma área. E tem aqui a churrasqueira, já tem uma pia. A churrasqueira já tá pronta, ó. Bem bonita, né, ó. A churrasqueira é de mármore e aqui a pia também é de mármore. Aí, aqui, é a parte do quintal. Vou mostrar pra vocês lá de fora aqui do sobrado. Aqui, gente, ó. Tá vendo? Tem o corredorzinho. Vamos entrar agora? Lavanderinha? Tem a lavanderinha, que já mostra, aí depois a gente mostra lá dentro. Ah, tá. Então, aqui lá de fora já tem a lavanderinha, gente, ó. Isso. Aqui a lavanderinha e aqui é a coisa de popogás. Aqui é a lavanderinha. Ah, que legal, gente. Ó, aqui é onde vai ficar a máquina de lavar, tanque. Aí tem a porta ali, né? E aqui é a porta pra cozinha, né? Isso. Então, vamos entrar lá dentro agora. Então, vamos entrar pela sala. Porta da sala. Aqui, gente, já é junto. Lembrando que a primeira casa, o teto, ela é de gesso e embaixado, né? Esse aqui não é. Esse aqui é normal, né? É normal. A cozinha é só que é. Só a cozinha que é. Ah, que legal. A sala é pra levar a cozinha. Gente, a cozinha, então, é daqui, certo? Da onde começa esse piso aí. Aqui pra cá, a cozinha. Você tá vendo que ele é bem apicudo. Então, aqui, é tipo, as casas em Santa Catarina, na maioria, tipo, tem que ter móveis planejados, entendeu? Não tem como você comprar um móvel, tipo assim. Ah, eu quero comprar um móvel pra casa daí, entendeu? E tentar colocar aqui. Porque ele não vai dar certo, entendeu? Porque tem que ser todo planejado. Porque o cara vai vir aqui. É, ele já desenha uma casa própria pra fazer um planejado, né? Na verdade, é isso. Aí, aqui, assim. Aí, aqui, né? A porta pra levanderia que eu mostrei pra vocês, ó. Que vai dar pra cá. E a sala é desse tamanho. Bom, gente, em questão de tamanho, o primeiro que a gente mostrou. A hora é maior. Aquela é bem maior. Aqui, a sala da cor. Aqui, o sofá, uma vez pra trás. É, ele queria o sofá. Aqui, ele queria o sofá, assim. Né? Perto, né? Já perto da cozinha. O primeiro que tá vindo, assim. Aí, aqui, aqui, tem o... O painel. O painel, né? E outra coisa, gente. Escada no meio da sala é uma coisa comum aqui. Eles fazem a escada assim pra você colocar um painel debaixo da escada. Isso. Não é comum. Vocês vão ver muito isso. Aqui, a casa da escada, isso faz de um jeito, né? Gente. Aqui é o banheiro, né? O lavabo. Olha que lindo. Também com o acabamento bem bonito aqui, gente. Aqui é onde vai ser a pia. Enfim, esse é o lavabo. E agora, a gente vai subir pra cima, então. Família, isso aqui é pra apoiar, né? Isso aqui é segurança também. Que dá pra pessoas de idade. Mas, mesmo assim, vai ter que colocar aqui um protetor, né? Sim. É proteção, vidro. Ou mesmo que for de metal, mas tem que colocar, né? Vamos subir, então, gente. Aqui, o piso também é porcelanato. Olha que piso lindo. É. Ah, aqui eu consigo mostrar o tamanho de tudo pra vocês, gente, ó. Então, olha lá o tamanho da cozinha. Junto já com a sala. Tá vendo, ó. Eu achei um pouco pequeno, mas eu vou subindo pra vocês. É, o outro é bem maior. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir. Ó. Escada de porcelanato. É, o outro é bem bonita. Ó, o outro é bem bonita. É, eu vou virar pra trás pra vocês verem o tamanho de janelão da escada. Janelão da escada, gente, ó. É, ó. Aí, aqui tem o corredor, né? Corredor. Corredor. Aqui já tem o primeiro quarto. Primeiro quarto, família. Olha o tamanho dele. Essa casa, ela é toda diagonal. Ela não é reta, assim, né? As paredes. É, é o tamanho do quarto. Aqui, ó. A janela também, pisteira. Ela é assim, né? Isso. São picudas, né? São picudas. Tá vendo o bico ali? Vamos continuar. O banheiro também, achei muito pra carna. Olha, aquele bato ali, meu Deus, parece um monte. Nossa, que chique. A bata é chique. É dele, tem um acabamento muito bonito. Vou mostrar até de perto esse acabamento aqui. Olha, bem bonito. Ó, tem um bato aqui. Chique, né? Aqui tem o espaço pra pia. Ali, tem o outro quarto também. Esse é o quarto do casal. Também o quarto do bigudo. Ó. Eu acho que já tem um bom banheiro também. Ó. A porta de vidro também, onde tem sacada, também tem esteira. E a sacada é assim. Deixa eu ver aqui. Tá aberta? Ah, essa não tem nada. Uma sacada até maior, né, amor? Maior que aquela lá, essa sacada. É. Ó. E aqui vem do quintal. Vou dar pra vocês verem melhor o bico que eu falei pra vocês. Tá vendo? Vamos lá pra dentro agora. Aqui é o banheiro que tem esse quarto, né? Então, esse quarto é a suíte. Nossa, que lindo esse banheiro, gente. Olha isso. Nossa, que lindo, lindo. Olha o acabamento. Olha o primário, o primário que me... Nossa, sério. Não, mas que primário chique, né? A pessoa ali vai soltar um barral ali. Com elegância. Esquece que... Com elegância, esquece da vida. Olha isso. Deixa eu sentar pra ver se você tá bom. Ah, esse de novo. Olha só, cara. A janela que você pode te levar pra uma privada. Se você se sentir bem, é porque é aqui o teu lugar. Vamos para o outro quarto. Então, são três quartos também, gente. Esse aqui é bem pequenininho. Janela. Essa porta, ela é de correr, ó. Coisa bem legal. E a janela. E a vista. Vista pra mata. Pronto? E é isso, gente. Vamos descer agora. Antes que a gente já mostrou tudo. Família, chegamos aqui em casa agora. E a gente vai falar pra vocês o que que a gente achou, sabe? A gente também quer que vocês falem lá no Instagram o que vocês acharam. Eu achei que esses dois sobrados, o primeiro sobrado, ele... Os cômodos é maior, entendeu? E, tipo assim... Tem mais espaço por dentro. Por dentro, né? E por fora, Tipo, o primeiro sobrado, eu achei que não tem muito espaço atrás. O corredor é pequenininho, não tem muito espaço atrás. É bem pequeno atrás. O construtor ali, né? Ele ocupou bastante espaço do terreno, entendeu? Ele deixou pouco terreno atrás e ocupou bastante espaço construindo cômodos grandes, banheiros grandes. Você viu o tamanho dos banheiros? É muito grande. Agora, os... Cala a boca! O segundo sobrado... Depois você fala, tá bom. Desculpa. O segundo sobrado, eu achei, assim, que... Como é de esquina, o terreno era assim, ó, sabe? Tipo, de quina... Não eram quadrados perfeitos. É, os cômodos eram tudo de quina, assim, sabe? Tipo, assim, os cômodos, sabe? Os banheiros eram pequenos, gente. Então, tipo, eu não... Não achei que a segunda... O segundo sobrado era bom. Foi vantagem. Então, o meu ponto de vista, como a mulher é a dona de casa... Ela se apaixonou pela primeira casa. Vamos comparar esses dois de hoje com o último vídeo. Esses... Os dois de hoje foi bem melhor do que o primeiro vídeo. O primeiro sobrado que vocês viram no último vídeo, tá? Tudo pequenininho, né? É. Só que... Esse que a gente foi ver hoje, então, o primeiro sobrado, aquele maior, gente, ele é lindo por dentro. Sério, eu me vi ali dentro. Só que quando eu cheguei do lado de fora, eu vi que o sonho que o Reis Naldo tinha, a gente não ia conseguir fazer. Esse sonho ainda é segredo, mas vocês vão acompanhar nos diários de reforma que a gente foi fazer na nossa casa nova. Mas, enfim, a gente não vai conseguir fazer ali o que a gente quer fazer. Então, não ia adiantar nada. Eu tava sonhando feliz pro lado de dentro e do lado de fora eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Ali só ia dar pra criança correr mesmo. Não ia dar pra gente fazer nada. Então, é isso, família. A gente vai continuar procurando, então. A gente já conversou com ele e tudo, entendeu? Sobre que a gente quer um sobrado, gente, que tenha três quartos, entendeu? Tendo três quartos ali e não precisa ser daquele tamanho igual que foi esse primeiro, entendeu? Os cômodos grandes, não precisa. Mas tendo três quartos e tendo um terreno no fundo, entendeu? Que dê pra gente construir, dê pra gente fazer aquilo que a gente quer, entendeu? Aí pronto. A gente vai estar perfeito. Já era pra nós, fechou, entendeu? Pra nós, fechou. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque, tipo, é igual assim, ali é um... A primeira casa ali é uma... Os cômodos grandes. Tinha até um cômodo pra colocar a mesa, tudo, sabe? Só que não... A gente não ia construir mais, entendeu? E, tipo, assim, eu vou ter um monte de neto, cara. A minha filha vai crescer, o Miguelzinho vai crescer, entendeu? E eles vão começar a namorar, eles vão, sabe? E tudo. Então, eu quero uma coisa gostosa no final de semana. O que a gente quer fazer é que a gente quer fazer uma coisa gostosa no final de semana, reunir todo mundo, sabe? No quintal, no fundo. E... Não, é isso que eu quero. É meu sonho. E esse nosso projeto, assim que a gente conseguir comprar a nossa casa, achou a casa, e aí a gente vai começar vídeos de diário de reforma. Então, a gente vai começar a fazer o que a gente quer. E vocês vão ver todo esse projeto. Vocês vão continuar sonhando junto com a gente. Então, é isso, família. Espero que vocês tenham gostado, tá? De ter acompanhado tudo com a gente. Estar acompanhando tudo a busca, né? Da casa tão sonhada, né? A casinha nossa tão sonhada. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Grande beijo pra vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. A gente vai... Tá aqui. Vamos continuar sonhando. Sonhando, isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.